E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera mais um carro, mais um veículo do novo DLC e hoje nós vamos tunar que já comprei, ele custa, deixa eu ver, ele custa, é o DeLorean, Deluxe, é o DeLorean, 4.721.000, é o carro que vai voar aí no jogo, então, caraca mano, o DeLorean velho, vamos customizar ele, eu acho que dá, será que dá? Compre o Avenger com oficina de veículos, você precisa comprar essa parada aqui, você precisa comprar isso aqui, Avenger, 3.450.000, então a gente precisa comprar ele para customizar o, provavelmente os outros veículos e customizar o DeLorean, então bora. Vamos customizar ele aqui galera, dentro do avião, blindagem, freios, motor, caraca, o DeLorean mano, escapamento, o DeLorean mano, para-choques, colocar isso aqui, grado de radiador, vamos colocar isso aqui, acho que ficou legal, capô. Vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui, eu não quero mudar a cor, é, luzes, bota nenhum não cara, placa, pintura, eu vou deixar, ó, vou deixar clássico cinzinha, prata, beleza? É, cor secundária, vamos colocar aqui um cinza fosco, e cor interna, vamos colocar aqui, DeLorean né galera, não vou me periquitar o bicho não, vender eu não quero, saias, olha o DeLorean cara, acho que vou deixar a roda original também, spoiler, aí, 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 vou deixar isso aqui, transmissão, turbo, armas, metalhadoras e mísseis, rodas, não vou mexer na roda, vou deixar essa roda aqui, só vou colocar pneu blindado, é, aqui, deixar a roda original, mas aí depois vocês, janelas. Beleza, o DeLorean Tá Ai, caçamba Vamos testar ele, véi Vamos ver o que ele faz, mano Meu Deus Olha o DeLorean, cara Não tem muita coisa, mas Só de Meu Deus Vamos ver a velocidade dele Ó, metradora Metradourinha Cadê o míssel? Míssel, teleguiado, não guiado E teleguiados Mano, vamos voar, galera Vamos voar, é isso que vocês querem ver, né Peraí Cara, essa localização é bem complicadinha Mano Como é que voa? Bom, aprendi Aqui como voar com ele Bora lá Ó Nossa, mano Olha isso Caraca, não é tão rápido Não é tão rápido Não é rápido Não é Caraca Olha lá Caraca, moleque Olha isso, cara Será que dá pra passar debaixo da ponte? Ai, vai dar merda Ai, não dá Caraca, mano Eu não vi que tinha um negócio ali Olha só Na marotagem Vai, Azinha Peraí Ué Eu achei que não voar, mano Cacete Imagina as mitagem Ai Imagina as mitagem, mano Olha isso, cara Já tá todo lascado Malandro Isso aqui é Olha, se você encostar no chão A asa Asa para Que isso, cara Olha só, galera Que top, mano Vamos ver as Elves Estão embaixo, parece Tô vendo o bagulho mexer ali Mano Depois a gente vai dar uma brincadinha aí Em outros vídeos Olha só, cara Delória, mano É o Delória, mano Vamos tentar passar ali dentro Tentar passar ali no No bagulho do trem, hein Vamos ver Vai Vamos ver se a gente consegue Ah, ele tem uma estabilidade maneira Ah, dá pra passar de boa Aí, ó Dá pra passar tranquilamente, mano Tranquilamente Eita Dá pra ir em qualquer lugar aqui Com esse bicho Malandro Gostei, velho Gostei Ó, a gente vem aqui, ó Na rua Saca Botou a rodinha de volta Virou um carro Yeah Vamos chamar a atenção da polícia aqui Pera aí Vamos chamar a atenção da polícia Boa Caralho Me explode, não? É, vai explodir o meu carro Meu Deus Calma aí, tia Só foi um tirinho do seu carro Pega leve Ó, a polícia aqui, ó É, polícia Aí complicou, hein Bom, eu tô usando O controle aqui E eu tô usando o X, não O controle do Playstation 4 Deixa eu ver no PC Como é que faz pra voar Eu acho que é o G, mano Deixa eu ver Tem que ver aqui Como é que eu faço pra voar no PC É o R? Não, o R não Não, o T Eita, porra Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não sei qual que é o Ah, é o X É o X É o X É o X O X no controle E o X no PC Aí o controle do Xbox Eu não sei Qual Acho que é o O A, né É o X, galera O X no PC É que nem o bagulho da moto, né Olha aí Caraca O P pra cacete, mano Olha isso Cadê os helicópteros? Meu Deus Vou dar acelerada nele Vem, pula Ai, ai, ai Bati Sobe, sobe, sobe Sobe Parar o carro Caraca Galera, esse foi o vídeo Tá aí mais um veículo novo Da DLC Vamos descer Vamos descer Descer daqui, ó Ó Nossa Me lasquei Me lasquei Pera aí Meu Deus Ó, só aqui Ó Bagulho crazy, moleque Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá aí o carro voador Muito da hora E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E foi Ó É o X no PC, hein Mais uma vez, hein É o X no PC, hein É o X no PC, hein É o X no PC, hein Obrigado.